E agora, é agora, arrasa o bichão Espera, espera aí, vamos ver, vamos jogar safe, vamos jogar safe Esse catáculo do buru Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não, 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 não Ah, não Que perda, mano, que perda, velho Que merda, cara Ah, não 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 E aí e aí e aí e lá lá o bundão o budão muda o não sei o ideal oficial eu estou a ficar maluco eu estou a ficar O que é a garotinha dessa ideia? Ah, o pai ganhou, né? Mas... Perdi o meu tempo, né? Tudo bem. Pai ganhei. Mas perdi. Chief, é o que parto de alma. Java só desistiu. Turimababa. Pro oppression. Carameleza! O que parto é um室ド? O que é isso? Toma! 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 Vamos! 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 Milésimo! Ok! Désimo! Sétimo! Boa! Uff! Meu Deus! Que horror, cara! Tá louco, mano! Mano, a gente tem que extinguir... Mano, a gente tem que fugir o mundo! Mano! Uma menina de criança... Criança de 5 anos é sequestrada, estuprada e assassinada, cara! Mano! Que coisa da terra! Caralho! Eu não vou falar! Eu não vou falar! Nossa! Eu jurava que você tava aqui! Tem um cara chamado Queixada BRZ! Olha, eu jurava que ele chegou! Queixada RBZ! Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! Entendi! Entendi! Nossa! Mini! Que fina areia! Olha! Ah! Olha a minha vida, mano! Que desgraça! Que des... Graça, velho! Aie! Sei! Ai ai ai! Ai! Ai ai ai! Ai 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 ai! Venha Agora Morri Eu não posso tomar dano naquela desgraça de marcote do caralho velho Nossa que bons merdas, é chato,elp É um cachorro, vou ver aqui. Ah, uau. Aham 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 Oh! Que morri velho! Que caralho Fred! Oh! Ah, mano, eu tenho que acalmar, jogar sífilis, senão eu vou chorar lá e vou morrer, mano. Paciência essa bosta, mano. Perda de bosta, de cocô, de pinto, mijo, sífilis, ó. Sífilis, mano. Ai, mano. Sífilis, mano. Nossa, mano, sífilis, mano. Ela escuda. Pelo amor de Deus, que bicho foi esse? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não. 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 meu pai já falou que é um monstro nesse jogo não é preciso né não passou a marcar da pinga aqui dentro da antena tentando desculpe o vinho alcoólatra não mano as músicas marcar da pinga que te 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 iri eu vou cometer suicídio mano a não tinha que me pulei para Nossa, o suicídio, tá legal. Acabou. Curei a depressão. Acabou. Vamos levar a tapinga, que deve estar tudo. Fiu. Vamos levar a tapinga. Vamos levar a tapinga. E aí O pé é que não é só Eu fiquei 17 mais 8 tá de certo, tá Safe tá Safe, tá Safe né tá Safe, tá Safe não...não tá nada Safe não tá nada Safe não tá nada Safe tá nada nunca esteve Ai... Vida da puta, viciada em pe... E, Vini, o que você acha de... Foda o banheiro. Ai, carma, perigo. Eu tenho que... Nossa, daqui eu não posso perder um fixo. Tem que ser violento, mano, com esse filho da puta. E, E, B está. B. Ah, não. Ah, 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 ah Ah, ah, ah E o pai tá louco das ideias Tá boa, tudo é louco, né? Enléuqueceram allow todo ficando louco O que é isso não? É assim que... Ó, essa é a Han oi 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 é um frenético Vini, vini, vini. Toma água, toma água, vini. Boa, toma água, porque a água fez vento, ó. Para, por favor. Mano, tem um cara chamado Desimpedido, tudo em caps lock e isso é virando de NPC, mano. Meu Deus do céu. Desimpedido. Se pensar de toma, toma, se pensar de ver o papo, o papo, o papo, o papo vai tomar no teu cabo. Não tem um cara chamado Desimpedido. O papo vai tomar no teu cabo. O papo vai tomar no teu cabo. Ah, eu dei um dano no caro. é agora é agora confia confia falar um o hã o um 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 o um demais um demais e agora é agora cheguei full life com um pouco de alma mano o cara fugido do meu Ian nossa perdi muito Ficou um clipasco, entendeu? Beleza bem Uma hora vem É, tô no segundo dia de jogo Vambora, segundo dia de jogo Eu deixo do lado errado, tô perigoso Errei, pô Errei, pô Errei, pô Errei 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 Ou Errei Errei Pacto do mundo bom. Ah, Ian, você tá aí? Alô? Alguém tá aqui comigo? Não, eu vou surtar, hein, se eu jogar o quadro sozinho, hein? Tô falando, hein, quem tá assistindo a live, eu tô falando que eu vou ficar doido, hein? Ai, véi, eu não tava com o bagulho carregado, Vini, puta que pariu, mano. Vamos ver o que segue, já vou jogar o jogo. Mano, o... tá virando o clipe que eu perdi. Mano, peguei três, e aí, eu midei pro respawn, tinha um colátrio, mano. Só que os caras me meteram o balão piado. Toma chumbo. Toma chumbo, na moral. Deixa eu clipar um negócio aqui pra ver se meu Xbox tá clipando. Me tirar o jeito aí, se essa é a melhor coisa. E aí, ai, vai? E aí, vai? Nossa, man. ... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, não. Não, tem que ficar tranquilo. Olha lá, tô bom de vida. Oh, tranquilo. Sim, sim, sim. Tranquilo. Não, não, matei o bote. Errei ele aqui. Ele viu, matou o bote. Acabou. Não, não. Matei um dos dez. Ah, dois. É. Cê mata dez pra chegar no final. E o final é difícil pra caralho. Sempre pensando nessa coisa, meu. Na vida. É, mais ou menos é assim, né? Cê mata seu chefe. Tá ligado? Aí vem o chefe Z com o defesa, né? Sim, aí cê mata um porão. Pô, é a vida. Vem, peraí. Todo lugar, né? Todo lugar. Infelizmente, é uma lição de vida isso daí. Vou lançar uma lição de vida, sabe? O que? O que que eu fiz, mano? Não, esse é um sinal. É agora. Eu dei muita sorte. Tudo bem que não ia impactar muito na gameplay, mano. Eu dei muita sorte agora. Isso significa uma frestinha. Sem querer, velho. E não tomei dano. Boa. 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 Ah O 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 72% O 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 Ué, mas como é que ele fez aquilo ali? Eu vou ter que matar todos aqueles bosses, mano? Não, eu não vou ver na real, mano. Eu vou só matar aqueles bosses. Vamos ver o que dá, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Mas tem um boss que eu não cheguei ainda. O Wing de NOSC, mano. Ai que tá, será que é uma DLC? Será que é o Rolante 2? A continuação? A isso não sabemos. Não, não. Esse daqui já tem nesse. Que é a DLC igual a de Mastro, mas eu não sei como é que faz os Paranauê. Ah, não sei pelo menos. Ai, faltam uns, mano. Que eu não tenho desbloqueado, cara. Rei do pesadelo. Vamos lá fazer ele. Ai, esses aqui eu não fiz. Vamos fazer agora, então. Vamos lá. 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 Ah, então é assim. É, mano. Os caras botam um paculho de gás, dá a rede do gás, pula pra um lugar e mata. Boa. Tô jogando com caras a opções especiais, só como profissional do game. Entendi. Opa, matei um. Vem, seu boss. Moleque cansado. Pode estar no jogo? Não, aqui tem um lugar que tem todos os bosses no jogo e eu acho que eu tenho que matar ele. Ah, eu matei os dois. Três é fácil, três é fácil, irmão. Isso, abaixa, joelha, joelha pro pai. Solei, solei. Acabou, entrou na minha cabeça. Não poderei. Atini, estou ficando bertarás e tal local. Ai. Ai. humm esse aqui já é um minhão Ele morreu já? Ó tá. Ele morreu. Ah, moleque bosta. Toma, toma, toma. Ai, um de vida, um de vida. Morri. Não, não, agora eu já entendi os ataques, isso daí eu não lembrava. Não, 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 não. Ai. Vamos dar uma estragia. Vamos dar uma estragia. Opa, matei. Vamos, velho. É isso, cê é bom, cê é bom. Agora o Nightmare Green, mano. Vamos lá, galera, humbem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, mano, que nóis. Caralho, nossa, esse daqui é fechado pra cá. Ai, dor, tristeza e sofrimento novamente. Esse daqui eu já tenho, vou ter que mandar meu layout de amuleto. Tira o corte rápido. Ai, mano. É uma marca de orgulho mesmo. Não faz sentido pegar coisa rápida se eu só consigo um hit por vez. E aí, volta aí. E aí, bounce. Próximo. Cadê o Six Latra no scope 720H? Mano, esse jogo do CW, mano, é loucura como não pega um Colatra aqui. Não, não, não. Não, não. Caralho, a gente pode ter que ser um triple. E aí, não, não. O que é o Six Latra? Ele é estilo CS, entendeu? Isso pra caralho pra pegar colatra. Ele tá, tipo, muito banhado. No B2, você atira do lado do cara. Tem dois caras do lado do outro. Você atira do lado do outro. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Bleda. O cara, o cara nas costas. O cara na printa do meu time. Printa do meu time. Esse mesmo ataque, mano. Vai se foder, hein. Esse aqui é fácil de dizer, mano. Mano. O cara chama Matic. Matic. Tá tipo com... Um torezinho, velho. E aí, vai se foder. Ai, é bom. Não é cara. É habilidade monte. Ah viadinho, cara. Vamos lá Nossa, eu matei esse filho da puta velho, difícil pra caramba Eu preciso do Inha do passado Eu preciso do Inha do passado Cão, 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 vedou Mano, pela multidireus O que é isso? 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 Ah, não. Ah, não. Ué, não tô entendendo nada do que dá pra isso. Não, não. Tem. Porque eu que eu joguei com o Flex um dia aí. Fala tudo. Perdi. Errei o que tem cara maluco que ia pegar quatro armas agora. Tá bom, acontece. Vamos, velho. Ah, cê viu que eu te mandei? Cê viu o standard que o Jack colocou? Eu vou ficar maluco, por favor. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Nesse jogo. Nas primeiras duas, três, três semanas do jogo. Eu vou ficar maluco. Não, não. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Não, não. Eu acho que ele vai ficar maluco. Entendeu? Tipo, vai ficar maluco. Eu vou ficar maluco. O que você ficou maluco? E aí Que jogo, meu Deus Jogo a 4 Ah Deixa eu dar a metade de fizz Não gosto da arma do que? Pô, sem split alcança Não gosto da arma do que? Não gosto da arma do que? Batei no cara no trem de uma ultima Não mesmo No BW4 ainda então Os cara é pouco rápido na movimentação Ah não, isso é pior Os cara são rendentores Ah não... Eu tenho uma друг aOMANDA Mas eu não tô mais Lá nao 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 Perseis Liado disso realmente gosta de falar eu fosse que colocava vai tomar no curto flamengo aí é mostro em nossa aí o do corinthians é um tempo da hora E aí E aí O baralho O baralho E aí E aí O slip de code war vai ter que ser 30 de qualquer jeito porque O O tema do Code war é tão ruim Não pode tirar aquele regime de tempo Não Não Mas não Até oito a um clipe vai demorar E aí 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 Oi 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 Eu vou te ligar já pode deixar Oi O que foi? O que foi? Eu que estou aqui, apesar de cantar. Ai eu... Uhuuu... Uhuuu... Noong sorrisos que eu Đ лес bane mais.